Cara, não, o agradecimento já é natural, né, a gente é grata ao plantel que a gente tem de jogadores, de comissão, de diretores, enfim, e da massa que nos apoia bastante, principalmente ali a bola achutava pra fora, o goleiro defendia, ia na trave e ele gritava o nome, eu falei, pô, estou recebendo um incentivo da massa, então vai ter que sair o gol hoje, né, vinha persistindo bastante, já eram nove jogos, né, então fico feliz por voltar a marcar, voltar a comemorar, em casa principalmente, né, agora focar pra que eu dê continuidade, que é muito bom tá fazendo gols. Você pede desculpa pra placa lá, viu, porque doeu. Ô, Hulk, vai começar um mês que vai ser muito especial na sua vida, né, vem aí mais um herdeiro, queria que você falasse sobre esse momento também que você tá vivendo, vai ser pai mais uma vez, no mês de junho, que vai ser um mês especial também. Cara, mês especial, né, tá vindo aí mais uma bênção, né, Aisha, Aisha tá vindo aí, falta exatamente um pouco menos de um mês, né, inclusive minha esposa já está nos Estados Unidos, e eu tô naquela ansiedade, né, pra ver já o rostinho, os irmãos já estão ansiosos também, né, e eu só tenho de agradecer a Deus, procuro sempre, é, conversar com Deus bastante, pedir o, é, e pedir a, é, a forma de ser grato, né, porque a gente às vezes não sabe ser grato o suficiente, Deus é tão bom com a gente, né, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, também, então, eu sou muito grato a Deus e procuro honrar ele, porque, acho que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, né. O Hulk, todos os jogadores passaram aqui, falaram da alegria de ver você fazer o gol no final, né, eu acho que isso mostra um pouco o ambiente do atlético, né, dessa amizade, desse companheirismo, queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente do Galo. Cara, a gente fica feliz, né, quando, quando tem o nosso ambiente de trabalho, os profissionais torcendo um pelo outro, isso é muito bacana, né, quando a gente olha pro lado, independente de quem faz gol, a gente tá ali comemorando, né, juntos, porque se ganha, ganha todo mundo, então isso é muito bacana, hoje, quando eu fiz o gol, eu senti isso do nosso grupo, todo mundo me abraçando e, cara, porque eles veem o tanto que a gente trabalha, né, o tanto que a gente, a mesma forma quando vinham criticando o Vargas ou outros jogadores, a gente sabia que o Vargas trabalhava pra caramba e ia ter o momento dele, entrou, começou a ser muito importante pra gente, fazendo o gol, então a massa começa a entender que, cara, momentos não tão bons vão, vai acontecer, mas os jogadores são todos profissionais, principalmente o nosso grupo, são profissionais e muito humildes, né, acho que a humildade é o fator fundamental aqui do nosso plantel e é isso que a gente procura zelar e abraçar sempre os jogadores novos que chegam aqui. Tem um abraço especial no Milito, né, cara, no final ali. Isso, o Milito porque, como eu falei ali no final da partida, que além do grande treinador, não só o Milito, como o Léo, como o Sérgio, enfim, toda a comissão do Milito, né, não só o grande treinador, mas também grandes pessoas também. O Milito é um cara muito inteligente, né, e conversa bastante, não só comigo, mas com todos os jogadores, com jovens também, dá atenção pra todo mundo e tá sempre incentivando os jogadores, botando pra cima. E até mesmo quando eu voltei pro intervalo do jogo, ele falou com todo mundo ali o que precisava mudar, enfim. E chegou pra mim, bom, levanta a cabeça porque eu tentei dar a cavada ali, né, como de costume. Infelizmente, não fui feliz no lance, o goleiro fez uma grande defesa ali, mas assim, me deu moral pra voltar pro segundo tempo e vai fazer gol, mantém, procura e graças a Deus aconteceu. Então, fui dar esse abraço de gratidão, que estendo pra toda a comissão e pra todo o elenco dos jogadores que temos um plantel maravilhoso aqui. No intervalo, vale tudo pra tentar fazer o gol, tirar a zica, velho? Cara, vale tudo, né? Vale tudo ali, aconteceu o gol, eu fico muito feliz. Acho que nos minutos finais ali, principalmente, praticamente, eu acho que foi a última bola que eu toquei, se eu não me engano. Então, fico feliz por esse gol, pela vitória, principalmente, né, que é pra carimbar já a nossa classificação. Queríamos o primeiro lugar geral, né, não dependia só da gente agora, mas, enfim, manter o foco agora e procurar dessa sequência, como a gente vinha sem perder, né, vinhamos de duas derrotas agora. Agora, com essa vitória de hoje, com a exibição que tivemos, uma grande exibição, 4x0 poderia ter sido mais, né, o time procurou muito. Obrigado. Obrigado.